E aí, estamos aqui no Vitória da Prefeitura e mais concursados aí, tendo a oportunidade. Falar aqui com essa moça, qual é o seu nome? Maria Goretti. Maria Goretti, eu queria que você falasse pra gente aí da importância, né, pra você, principalmente, de estar tomando posse hoje, fruto aí do seu mérito, né, de ter passado no concurso público, né? É, com certeza, né, eu batalhei muito pra consultar essa posse hoje e também eu já trabalho na educação há muito tempo, então de forma contratada e agora é melhor ainda, porque eu estou assegurando esse cargo com mais segurança, mais entusiasmo e agora é só trabalhar mais em tempo. Ok, muito obrigado, viu? Obrigado. E aí, a gente vê aqui os caixenses tomando posse. Muita gente realmente assumindo suas funções públicas. Eu tenho a palavra para ela. Eu tenho só uma palavra pra ela. Eu tenho a palavra para você. Eu tenho a palavra para ele. Elas am��도?", umaophile, eu tenho a palavra. Ele tem Upv End TV. Eu tenho a palavra para ele. Eu tenho a palavra para ele. Eu vou te走ir tudo, né? Mamã available.